Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago a minha receita de potas alagareiro. Na panela de pressão comecei por colocar as potas, uma cebola inteira e coloquei uma chave no meio de água. Depois, num tabuleiro apto a ir ao forno, coloquei batatas para assar cortadas ao meio. Com as potas já cozidas, cortei tentáculo por tentáculo e juntei no mesmo tabuleiro das batatas. Depois, cortei alguns alhos para dentro do tabuleiro e cortei um pé de salsa fresca. Por fim, reguei o tabuleiro com azeite suficiente para cobrir o fundo. No fim, fica com este maravilhoso aspecto. Espero que tenham gostado, dê um like e subscreva o canal. Até ao próximo vídeo.